Após o fim da ditadura militar, um partido teve um papel tão central que boa parte dos eleitores ainda pode ser dividida entre aqueles que apoiam e os que rejeitam essa legenda. Eu falo, é claro, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Essas reações de amor e ódio não são algo novo. Opositores ferrenhos já aparecem desde a fundação do partido, em 10 de fevereiro de 1980. É nessa época que também começa a surgir o termo petista. Mas ao longo dos anos, a palavra virou muito mais do que um adjetivo ou substantivo para se referir aos 1,6 milhão de membros do PT ou seus eleitores. Nas redes sociais, muitas vezes é usada como um insulto. Se nos anos 80 e 90, pejorativamente se referia mais ao radicalismo político, hoje é frequentemente associada à corrupção. Mas há quem, apesar de apoiar candidatos do PT, não se considere petista. Aliás, no Twitter é muito mais fácil encontrar gente de esquerda escrevendo Não sou petista do que sou petista. Foi o que fez a cantora Anitta, que declarou o voto em Lula em 2022 por considerá-lo mais capaz de derrotar Bolsonaro. Mas declarou, eu não sou apoiadora do PT e não sou petista. Parte dessas pessoas passou a ser chamada de lulista, gama de eleitores que, para alguns especialistas, é bem mais numerosa que a de petistas. Mas quem são os petistas? No fim de 2021, uma pesquisa do Datafolha apontou que 28% dos eleitores se identificavam com o PT. Havia uma proporção maior entre jovens, pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos e moradores do Nordeste, por exemplo. E o que defendem esses petistas? Depende. Lula e o PT foram adaptando suas propostas mais radicais e se aproximando de adversários históricos ao longo de nove eleições presidenciais, que o diga Geraldo Alckmin, hoje vice de chapa com Lula. Mas vamos além. Em 1989, por exemplo, Lula defendia a suspensão do pagamento da dívida externa e o rompimento com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Ou seja, é preciso tirar dos que tem muito para dar para os que não tem nada. Já em 2002, Lula concordou que o Brasil deveria pedir um empréstimo ao FMI e três anos depois, seu governo quitou antecipadamente a dívida com o fundo. Em 1989, Lula prometia rever incentivos bilionários a empresas privadas. Já em seu segundo governo, que começou em 2007, Lula direcionou bilhões do BNDES para impulsionar grandes empresas privadas do Brasil no mercado global, a política das campeãs nacionais. Ainda assim, grande parte das propostas em 2022 é parecida com o plano de governo de 1989. Promover aumentos reais para o salário mínimo, barrar a privatização da Eletrobras e da Petrobras, retomar a atuação do Estado como indutor da economia, ampliar a reforma agrária e o acesso ao ensino e à saúde pública, políticas de inclusão de minorias. A socióloga e pesquisadora Sabrina Fernandes afirma que o PT surgiu com todos os traços relevantes de um partido da classe trabalhadora e com ideais marxistas e revolucionários. Mas ela levanta a seguinte questão, o PT realmente visava a reforma socialistas radicais ou o socialismo foi só uma questão de discurso para mobilizar as massas e o objetivo era um projeto social-democrata moderado? A facilidade com que um programa radical foi abandonado após a posse do gabinete presidencial de Lula e mesmo antes, sugere o segundo. Um partido de esquerda moderada que se adaptou muito bem à ordem no poder e cujo modo de governar, que é marcado por uma política que a gente chama de lulista, foi muito, muito mais focado em promover crescimento capitalista aliado à política de inclusão social que fazer no mínimo algumas reformas importantes como a reforma agrária. Então quem dirá qualquer coisa revolucionária em si? Um elemento importante aqui é que antes de Lula, os mais pobres não votavam na esquerda, mas sim na direita. E foi Lula que rompeu esse padrão. André Síndia, cientista político, professor da USP e porta-voz do primeiro governo Lula, afirma que o lulismo é um modelo político inventado pelo então presidente Lula. Esse modelo político promovia a mudança por meio da inclusão social das camadas mais pobres com medidas como bolsa-família, valorização do salário mínimo e aumento do crédito consignado, mas sem adotar qualquer tipo de radicalização política contra o capital e as classes dominantes. Em entrevista ao Instituto da Democracia, Singer afirma que isso só foi possível por um tempo pela habilidade política de Lula e pelas condições econômicas favoráveis, que permitiam ao Brasil oferecer uma margem de lucro ao capital e ao mesmo tempo fazer algumas concessões para as camadas populares. Mas as diferenças entre lulistas e petistas vão muito além. Em 2018, havia incerteza se Lula poderia ou não concorrer por causa da Lava Jato. Por isso, o Instituto Datafolha fez as mesmas perguntas a eleitores dele e a eleitores de Fernando Haddad, que poderia substituí-lo. E foi o que acabou de fato acontecendo. O Datafolha perguntou, você é a favor ou contra que o aborto seja permitido em caso de estupro? Com Lula na disputa, 47% dos eleitores dele disseram ser a favor e 48% contra. Com Haddad no lugar de Lula, 70% dos eleitores de Haddad disseram ser a favor e 30% contra. O Datafolha também perguntou, você é a favor ou contra a adoção da pena de morte no Brasil? Com Lula na disputa, 55% dos eleitores dele disseram ser a favor e 39% contra. Com Haddad no lugar de Lula, 40% dos eleitores de Haddad disseram ser a favor e 59% contra. Aliás, um dado interessante, eleitores de Bolsonaro e Lula não pensam de forma tão diferente assim. Em alguns casos, os de Lula se revelam até mais conservadores. Segundo pesquisa da Datafolha de 2018, 67% dos eleitores de Lula defendiam a prisão de mulheres que fazem aborto. Eram 52% entre os de Bolsonaro. Mesmo padrão sobre proibição da maconha. 69% dos eleitores de Lula eram a favor, ante 66% entre os eleitores de Bolsonaro. Ou seja, não dá para generalizar o perfil do eleitor que vota em um ou em outro. Os eleitores mais pobres votavam em peso em partidos conservadores desde o fim da ditadura militar. Em 1985, lembram um trio de pesquisadores Scott Manwaring, Raquel Meneghello e Timothy Power. Eles dizem que o sucesso de políticos conservadores se dava em pequenos municípios e regiões menos desenvolvidas. Menos por questões ideológicas conservadoras e mais por questões personalistas e clientelistas. O que significa algo como troca de votos por benefícios. Só nos anos 2000 é que os eleitores mais pobres caminhariam em direção à esquerda. Para André Singer, isso só ocorreu por causa de Lula. O subproletariado, que sempre se manteve distante de Lula, aderiu em bloco à sua candidatura depois do primeiro mandato. Subproletariado aqui significa a metade mais pobre dos assalariados, entre eles empregados domésticos e funcionários de pequenos produtores. A partir dali, aos olhos dos críticos, o Bolsa Família se tornou o carro-chefe de uma nova política clientelista de compra de votos. Já os petistas lembram que o programa tirou mais de 3,4 milhões de pessoas da extrema pobreza e outras 3,2 milhões de pessoas da pobreza, e foi visto internacionalmente como um grande sucesso. Um dos principais críticos desde o início era o então deputado federal Jair Bolsonaro, que o chamava de Bolsa Farelo e de estratégia petista de compra de votos. Alguns anos depois, já presidente, Bolsonaro decidiu dobrar o valor do benefício do Bolsa Família e rebatizá-lo com sua própria marca, Auxílio Brasil. No final do ano passado, nós criamos o Auxílio Brasil. Ao longo dos anos, o número de ofensas contra petistas aumentou bastante. Um dos principais termos pejorativos é petralha, cunhado pelo jornalista Reinaldo Azevedo, então colunista da revista Veja. Essa palavra mistura dois termos, petistas e os personagens irmãos metralha, uma quadrilha de assaltantes atrapalhados de desenhos e quadrinhos da Disney. Há quatro acontecimentos fundamentais para o impulsionamento de uma onda antipetista. O escândalo do Mensalão em 2005 e o julgamento do caso em 2012. As manifestações de junho de 2013, que começaram com ativistas de esquerda contrários a aumentos na tarifa de ônibus e acabaram levando manifestantes de direita às ruas. O impeachment de Dilma em 2016 em meio à recessão econômica e as investigações de esquemas de corrupção pela Operação Lava Jato, que atingiram diversos partidos e culminaram na prisão de Lula. O cientista político Jair Nicolau aborda a conexão entre a Lava Jato e a vitória de Bolsonaro no livro O Brasil Dobrou à Direita. Segundo Nicolau, a corrupção se tornou o tema prioritário da agenda antipetista desde que as denúncias do Mensalão apareceram em 2005. Mas Bolsonaro foi o líder que mais conseguiu mobilizar os eleitores em torno desse tema. Para se ter uma ideia, o Datafolha apontou que em dezembro de 2012, apenas 4% dos eleitores considerava a corrupção o principal problema do país. Em março de 2016, quatro anos depois, às vésperas do impeachment de Dilma, a corrupção liderava o ranking de problemas com 37%. A corrupção só voltaria a liderar sozinha em abril de 2018, mês em que Lula foi preso. Para o cientista político e professor Creomar de Souza, o PT foi fortemente atingido por causa, entre outros motivos, da enorme decepção do eleitorado com a expectativa que o próprio PT criou em torno de si. Nós temos um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que construiu a sua narrativa política criminalizando o resto do espectro político com uma premissa de base que era os outros erram porque não se importam contigo. Souza afirma que a anulação das condenações de Lula, por exemplo, não é suficiente para recuperar a imagem pública do PT porque grande parte dos brasileiros não acredita que a justiça seja justa. O teólogo e filósofo Leonardo Boff, que já fez críticas aos escândalos de corrupção do PT, embora seja ligado à sigla desde sua fundação, escreveu em 2018 que o partido se tornou um bode expiatório, como se fosse o único culpado pela corrupção e pelas mazelas do país. Em meio a defesas e críticas, a força do PT é claramente medida não só pelo apoio, capitaneado por Lula, como também pela rejeição. E essa é menor hoje do que há quatro anos. Segundo pesquisa BTG-FSB, em março de 2022, por exemplo, a rejeição ao PT entre os eleitores está em 28%. No caso dos dois principais candidatos à presidência, a rejeição a Lula, de 41%, é bem menor que a de Bolsonaro, de 59%. Eu fico por aqui, mas em breve eu volto com mais vídeos. Fique de olho no nosso canal no YouTube. Obrigado e até a próxima.